e aí galera marcinho drone para mais um vídeo aqui ó fazendo um passeio em família aí parei aqui no posto para dar uma esticada nas pernas enquanto o povo lá dentro tomou um café falei vou gravar um vídeo aqui para o canal né um vídeo meio baixinho aqui ó só para nós ver a paisagem aqui tá logo cedo mas dá para nem o sol sol direito ainda dá para nós conhecer o ambiente aqui isso é o legal do drone né consegue fazer um voo consciente baixinho só para curtir o lugar aqui e aí que top é é os carros passando a rodovia lá e mais curtindo aqui ó a paisagem aqui e aí ó passando uma carreta lá e a sombra do drone é ó e ali em cima tem uma igrejinha é agora o sol tá saindo conforme vai saindo mais o sol vai ficando mais clara a imagem e aí eu tô sentado ali ó e vou passar aqui atrás aqui ó um golzinho rasteirinho só pra e passar batido né e aí ó o top agora dessa aqui ó deixa o seu like no vídeo aí para ajudar o canal aí ó se não for inscrito se inscreve tudo final de semana a gente tá fazendo o possível para postar um vídeo novo aí no canal aí e aí que legal aí ó vamos andando bem dizendo a altura do até mais baixo do que um carro né ó e já tá ficando lá atrás do poço já ó não sei se é uma área restrita aqui ó ah não tem veículo lá na frente ó mas lá não vou não descer a imagem aqui e vamos ver vamos voltar aqui né ali ó ali ó ali é proibido passar a placa lá ó mas o drone vai o drone não tem essa não só que se vir em carro tem que subir eu tô aqui na altura do dos carros vamos ver aqui aí tem uma placa aqui vamos ver o que tá escrito aqui ah estacionamento coberto é lá onde eu fui aquele lado de lá ó aí eu vim no contramão agora dá mais uma voltinha ali aí tá fazendo tudo ao contrário onde é a saída eu tô entrando onde entra eu tô saindo haha mas os outros falam mas o camaiá tá fazendo tudo ao contrário aí subir mais um pouquinho senão o sensor vai ativar aí ó e agora passa ou não passa aqui acho que o sensor vai ativar vamos ver é lá ó passa haha é isso aí ó é isso aí ó vai vir aqui tem um escopeiro ali subir um pouquinho né e esses buracos redondos aqui no chão o que que será que é hein e esquisito né ué ué será que tinha plantado a arvinha alguma árvore alguma coisa aí e morreu né vai saber uns negócio redondo no chão na grama aí ó até aqui tá bom né só um voozinho rasteirinho aqui pra não filmar ninguém também ó ó tô pagando aqui né tô ganhando aqui né tô ganhando nada com isso mas é aqui ó pra quem vai sentido são paulo e aqui ó e aqui é sentido interior legal galera aí o consumo do dono lá embaixo de novo vou finalizar o vídeo aqui né foi só pra foi só pra conhecer aqui o ambiente aqui é deixe seu like se inscreva ajuda o canal aí faz parte a gente fica postando os vídeos aí pra vocês verem os lugares diferentes ajuda aí compartilha valeu espero vocês no próximo vídeo aí fica com deus tchau tchau tchau